Por favor, para o Sargento Nantes, no caso se um caco se deparar com um assalto, o caco pode alvejar o meliante? É assim ó, eu vou falar, independente se é o caco, quem for, tudo depende do caso pontual, certo? Você é caco, você tá fazendo o que com a arma na rua? Qual que é a possibilidade que o caco pode estar na rua com a arma dele? Indo pro stand, indo pro local de manejo, que é o caçador, colecionador, atirador. Peraí, peraí, eu não sabia, o exemplo, o cara tá indo pra um sítio, ele pode levar a arma? Aí ele tem que ter a licença do Ibama e tem que ter a autorização do local de manejo. O que que é? Qual que é o animal que hoje é autorizado a caça aqui no Brasil? O ladrão? Não. Vamos de novo, Chaves. Alô, código policial, pode soltar esse corte aí, tá foda, hein, mano. O código policial vai fazer um corte muito foda, mano. Qual que é o animal que é autorizado a caça, irmão? Já vale. Mas você pegou minha cara falando isso, não, né? Na hora não tava a câmera em mim, né? Caralho, queria aparecer no corte. O javalê é um animal e, eventualmente, o búfalo, né? Tem o búfalo, acho que... Não, mano, tô falando de ir pra sítio mesmo. Então, não, mas você vai... Pô, queria ter um parceiro nosso... Pô, tem parceiro nosso com a polícia. Aí ele vai com nós. Aí, quando não vai, tem um outro mano que é caque também, tá ligado? Então, beleza. Vamos lá. O cara vai pro sítio? Ele vai caçar? Não. Não, mano. Ô, mano, fica quieto. Eu nem sei, mano. Eu nem sei. Eu tô te dando casos. Exemplos, exemplos. Eu tô te dando exemplos. Não, então, não. Eu tô falando que isso acontece com nós, mas é. Ah, entendi. Ele pode ir pro local que ele tem autorização de manejo, tá? Manejo de espécies invasivas, que é invasores. Que, no caso, é o javali hoje, é considerado. Então, se é caçador de javali, aí você tem licença ambiental e autorização de fazendas aí em diversos lugares do Brasil. Tô indo lá caçar. O cara tá indo lá com o equipamento dele pra caçar e abater esses animais que são invasores. Que são considerados pragas. É, é verdade. Não, não sei, mas... E o... O javali no sítio. Mas, ô, mano, você que pensa, o javali, mano? O javali tem pra caramba aqui no interior de São Paulo. Eu já vi no onça. Não, onça tem também. Mas o javali tá tendo bastante, tá invadindo, tá vindo do sul, tá indo pra Minas. Tem em Goiás. Tem predador, né? Que o javali, mano, ele é um... Ele é um bicho do caralho, mano. Se você vacilar, ele te atropela, mano. Aquelas... Ô, mano. As... Como é que é? As presas dele, cara. Você vacilar, mano. Tem gente que morre. Toma umas rasgadas aqui lá. E pra ele te falar, tipo assim, como é que faz pra um car que, tipo, ele tem um registro bonitinho, ele pode ir pro sítio com a arma dele e deixar lá? Desde que ele tenha o segundo local apostilado lá, o segundo local de guarda apostilado lá. Então ele tem que tirar lá que ele é caçador de javali. Não, não. Ele tem que ter javali lá e ele tá indo caçar, mano. Beleza? Não, mas se ele quiser dormir três dias no sítio pra caçar o javali. Ah, não. Beleza. Tá bom. Se tiver javali lá, ele tá indo lá caçar, beleza? Sim. Ou ele tá indo no clube dele ou num outro clube próximo lá do sítio dele, enfim. Ele tá levando a arma. Então vamos lá. Voltar. Quais situações que ele pode estar? Que ele tá regular na rua com essa arma dele. Ele tá em posse dessa arma dele. Ele tá portando essa arma dele. É a situação que ele tá indo até o local da área de manejo. Ou ele tá indo pro clube praticar o esporte dele, certo? Ele tá no deslocamento pro clube. Ele tem a prerrogativa de estar com uma arma de porte, portando ela pra fazer a segurança do acervo dele. E nesse intínero, o que acontece? O cara veio, colocou a arma na cara dele, colocou a vida dele em risco, certo? Aí ele tá sob uma situação de perigo iminente. Tá correndo risco. A vida dele tá em risco. Aí, se ele reagir numa situação dessa e vir alvejar o cara, ele tá parado. Agora, se ele ver um assalto rolando e falar, ah, sou pulê, que ele entrou metendo. Aí ele pode arrumar uma dor de cabeça pra ele de repente. Tá, agora uma dúvida também. Você que tem o clube lá. Mas tudo depende. Por exemplo, você quando tira o CR, certo? Certo. É pra proteger o seu bem, a sua casa, certo? Você pode ter uma arma em casa. Não, mas você tem uma arma em casa. Você tem que tirar o quê? Posse. Posse. Beleza. Então, eu sou o cara que tem a minha posse. Não, não. Consegue tirar. Diferente. Depois é diferente. São distinto. Ah, então boa a gente entrar nesse assunto. São distinto. É assunto distinto. Caca e posse é diferente. O que distingue esse tipo de classe é a finalidade. Posse é pra defesa exclusiva, residencial ou comercial? Que eu consigo tirar. Pela federal. Você é um ar de 25 anos que não tem antecedentes criminais. Certo. Aí, beleza. Eu vou, tiro minha posse. Pela Polícia Federal. Você tem que tirar a arma na cintura aí se essa aqui fosse sua casa. Certo. Minha casa aqui, tô com a minha arma. Eu tenho minha posse. Isso. Aí eu vou pra um sítio. Ficar quatro dias lá. Ah, eu posso levar a arma? Não posso porque eu vou dormir lá. Não. Eu vou ficar quatro dias lá. Eu vou estar defendendo um... Você precisa... Você pode, mas você precisa postilar um outro armamento lá naquele endereço. De posse, tá? Ah, mas então se for um sítio alugado, não dá. Não. Tem que ser o seu sítio. Isso. Aí se você... Pode ser um sítio alugado se você estiver utilizando a prerrogativa do atirador. Você vai pro sítio, qualquer lugar do Brasil, contanto que a finalidade, a primeira finalidade que você já treinar, você vai e você vai pernoitar em algum lugar. Aí você pode estar armado. Com a prerrogativa de atirador. Ah, entendi. Então... Tô na estrada. Tá indo pra onde? Caçando de avali, mano. Um monte de avali lá no meu sítio. Tá foda, mano. Não tá errado, não sei lá pra querer me assaltar. Matei os dois. Natalzão. Isso aí, ó. É bacana que tá na G16 lá. Inclusive tem os workshops que explica e esclarece muito essas dúvidas. É bom, mas é bom. Geralmente a gente participa... Muita gente tem dúvida, mano. Por quê? De manhã, o sábado de manhã, vai lá na G16, tem uns workshops que a gente explica muitas dessas dúvidas aí e a galera tem dúvida pra caramba, mano. E esse é um tipo de dúvida aí que... Isso aí é uma dúvida minha, tipo, caralho, posso ir pro sítio e levar a arma, tá ligado? Sim. Eu não sabia também que posse e CR era uma coisa diferente. Pensava que era tudo a mesma coisa. Não. Agora pro cara andar armado o dia inteiro. Aí ele tem que ter o porte. E é... Despedido pela Polícia Federal. Quem que pode tirar o porte? Qualquer cidadão, maior de 25 anos. Mas que ele não esteja indo pro clube. Tá andando armado. Ele anda 24 horas com a arma na cinta. Mas consegue tirar? Na década de 92 mil. Eis a questão. Hoje não tem o costume da Polícia Federal de ferir. Em casos específicos que o cidadão comprova a efetiva necessidade. Como assim? Tipo, ó meu, eu comprovo que eu já fui tentado ser roubado três vezes. Prestei queixa. Sofri sequestro. É algo bizarro assim. Mas que... O que dá certo é quando acontece esse tipo de coisa. Tipo, fui sequestrado, sou empresário, quero andar armado. Você tem que comprovar a real necessidade. Isso. Entendeu. Beleza? Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí